Você roubou o meu frágil coração E agora estou em suas mãos Feito refém do seu amor Quando eu fujo dos seus olhos Saudade insiste em me lembrar De todos os momentos contigo Lembranças que não voltam mais Se existisse um relógio no tempo Pensaria bem antes de amar Não me entregaria fácil Em seus braços só pra não chorar Tentei apagar as fotos Pensando em te esquecer Mas você não sai mais de mim Você roubou o meu frágil coração E agora estou em suas mãos Feito refém do seu amor E as noites frias sem o seu Sem o seu calor Não são as mesmas noites Por favor volte para mim Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredóis Quando eu fujo dos seus olhos Saudade insiste em me lembrar De todos os momentos contigo Lembranças que não voltam mais Se existisse um relógio no tempo Pensaria bem antes de amar Não me entregaria fácil Em seus braços só pra não chorar Tentei apagar as fotos Pensando em te esquecer Mas você não sai mais de mim Você roubou o meu frágil coração E agora estou em suas mãos Feito refém do seu amor E as noites frias sem o seu Sem o seu calor Não são as mesmas noites Por favor volte para mim Amor Letícia Dalia Amor é esse que ele canta Tu és a noite Tu és o dia Tu és a minha inspiração Tu és a dor Tu és a dor Tu és a minha cura A única coisa que eu quero tocar Nunca pensei que eu ia tanto te amar Te amar Tu és o medo Tu és o medo Eu não me importo Eu nunca estive apaixonada Vem e me siga Por esse escuro Vou te levar muito além daqui Vou te mostrar o mundo além daqui Só me ame do seu jeito Só me ame do seu jeito Só me toque do seu jeito Só me ame do seu jeito Só me ame do seu jeito O que está esperando? Só me ame do seu jeito 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 O que está esperando? Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paredões Diz-se a Thalia A voz me encanta Tu és o medo Eu não me importo Eu nunca estive apaixonada Vem e me siga Por esse escuro Vou te levar muito além daqui Vou te mostrar o mundo além daqui Vou te mostrar o mundo além daqui Daqui Só me ame do seu jeito Só me ame do seu jeito Só me toque do seu jeito Só me toque do seu jeito Só me toque do seu jeito Só me ame do seu jeito Só me ame do seu jeito O que está esperando? Só me ame do seu jeito Só me toque do seu jeito Só me ame 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 do seu jeito O que está esperando? Só me ame do seu jeito Escorreguei Escorreguei no seu olhar E caí no beijo seu Agora estou em suas mãos Mas eu vou confessar Que tenho medo Que nosso amor foi só uma ilusão Amor Fala pra mim O que sentiu O que sentiu mesmo Me disse é sério O que sente por mim Não vai brincar com meu coração Me disse é sério Se eu posso me entregar Que não será só uma ilusão Me disse é sério Quando você me diz que me ama Que me ama Me disse é sério Me disse é sério Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paridóis Letícia Dalia A voz que encanta Eu nunca fui mulher De me entregar assim De me envolver assim não Tudo foi sem querer Escorreguei no seu olhar E caí no beijo seu Agora estou em suas mãos Mas eu vou confessar Que tenho medo Que nosso amor foi só uma ilusão Amor Fala pra mim O que sentiu mesmo Me disse é sério O que sente por mim Não vai brincar com meu coração Me disse é sério Se eu posso me entregar Que não será só uma ilusão Me disse é sério Quando você me diz que me ama E me ama Me disse é sério Me disse é sério Oh 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 Mostrar que era o tal O insubstituível Eu nunca ia te esquecer, não Mas esse homem que entrou na minha vida É surreal Ele se tem nível Contigo eu tava a me perder Pois ele é o meu doce Depois do amargo Que foi você Que foi você O amor dele mata a sede E o seu destrói por dentro Bem dentro Bem por dentro Olha que ele é melhor que tu Em todos os momentos Tá de 10 a 0 E tu não tens noção Que ele é mais homem do que tu Entre quatro paredes Vejo várias cores Tu ainda é menino E ele é o homenzão Mais um sol com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredões Pois ele é o meu doce Pois ele é o meu doce Depois do amargo Que foi você Que foi você O amor dele mata a sede E o seu destrói por dentro Vem dentro Vem dentro Vem por dentro Olha que ele é melhor que tu Em todos os momentos Tá de 10 a 0 E tu não tens noção Que ele é mais homem do que tu Entre quatro paredes Vejo várias cores Tu ainda é menino E ele é o homenzão Letícia Taria A voz que encanta Sei te magoei Feri teu coração Com você só brinquei E só te enganei Me arrependi Brinquei de amor E acabei te amando O jogo virou E agora que estou Implorando teu amor Me perdoa por favor Me perdoa Me perdoa Você me ama E eu te amo Eu não vou negar Seu coração tá machucado E não quer perdoa Te peço só mais uma chance Eu vou te mostrar Que eu mudei Eu te amo E vou te provar Que eu mudei Eu te amo E vou te provar Mais um sou com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Letícia Taria A voz que encanta Sei te magoei Feri teu coração Com você só brinquei E só te enganei Me arrependi Brinquei de amor E acabei te amando O jogo virou E agora que estou Implorando teu amor Me perdoa por favor Me perdoa Me perdoa Me perdoa Você me ama E eu te amo Eu não vou negar Seu coração tá machucado E não quer perdoa Te peço só mais uma chance Eu vou te mostrar Que eu mudei Eu te amo E vou te provar Que eu mudei Eu te amo Eu te amo e vou te provar Eu já desconfiava dos seus sentimentos Você já não me olha como antigamente A nossa relação está se esgotando Você me demonstrava uma coisa antes E agora vi você mudou até bastante Eu não aguento mais essa situação Decide de uma vez deixar meu coração Eu sei de tudo E agora eu vou perguntar Ou ela ou eu Escore de uma vez Não tente me prender Você que fez errado Tentando esconder Que ficava com ela E ficava com eu Você perdeu A mulher que te amava E sem perceber O amor que eu procurava Você não me deu Eu já estou cansada Escolhe ou ela ou eu Ou ela ou eu Mais um sol com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredóis Letícia da linha Decide de uma vez deixar meu coração Eu sei de tudo E agora eu vou perguntar Ou ela ou eu Escore de uma vez Não tente me prender Você que fez errado Tentando esconder Que ficava com ela E ficava com eu Você perdeu A mulher que te amava E sem perceber O amor que eu procurava Você não me deu Eu já estou cansada Escolhe ou ela ou eu Ou ela ou eu Eu já estou cansada Eu já estou cansada Eu já estou cansada Eu já estou cansada